E aí pessoal, tudo bem? Esse canal no YouTube existe graças ao blog Hiker Linux. E o blog Hiker Linux existe pela necessidade que eu tive de produzir um conteúdo maior sobre a distribuição Linux Fedora, pois eu mesmo tive grande dificuldade em encontrar fóruns e blogs em português quando eu comecei a utilizar essa distribuição. E vocês que utilizam o Fedora, o Red Hat, utilizam os repositórios EPL, o RPM Fuso, o negativo 17, o non-free... Já imaginou se um repositório desse virasse uma distribuição Linux? Não? Pois é, hoje vamos abordar sobre a história do Fedora. Solta a vinheta! O surgimento da distribuição Linux Fedora Tudo começou quando a Red Hat percebeu que a grande jogada nos negócios do mundo do software livre não se tratava na venda e sim no suporte que a mesma poderia oferecer para as empresas. Pois as pessoas não comprariam um novo sistema a cada ano. Então, decidiu descontinuar o Red Hat para desktops comuns, o seu produto de maior sucesso até então. E prosseguiu com as soluções empresariais. Nós retiramos o nosso produto mais sucessivo. Nós retiramos o Red Hat Linux. Há muitas outras ideias que foram colocadas sobre como fazer o modelo de inscrição. Tudo de se ter um instalador proprietário para se ter o todo proprietário proprietário. Uma das coisas que continuamos de voltar a ser que somos uma empresa open-source e não vamos sair de isso apenas para fazer dinheiro. Tal decisão resultou em poucos anos a conquistar clientes em potenciais que alavancaram o patamar da empresa de uma microempresa para uma companhia que estava em lugares antes inimagináveis, como a Bolsa de Valores do Nova Iorque e do Japão. No momento que a empresa decidiu descontinuar sua versão de desktop número 9 para o usuário comum, decidiu não deixar esses usuários totalmente órfãos. Chegou à conclusão de investir em um projeto que não se tratasse apenas de uma distribuição Linux, mas que contribuísse muito além no desenvolvimento do software livre. Então a Red Hat entrou em contato com a Aaron Togami, da Universidade de Hava, nos Estados Unidos, que havia criado um repositório de pacotes RPM similar ao Epel. Um conjunto de pacotes extras que existe para o Red Hat, semelhante aos atuais RPM Fusion e No Free do Fedora. E justamente esse era o nome do repositório, Fedora. Nesse momento surgia o projeto Fedora. Dentre algumas características ou lema desse projeto, se destacam os lançamentos de 6 em 6 meses de cada versão, com as últimas tecnologias do mundo do software livre, recebendo como testes para aprimoramentos que vão integrar as próximas versões do Red Hat, que por sua vez serão recompiladas para o Cento S. O projeto Fedora possui como valores, primeiro, a liberdade, tem compromisso com o desenvolvimento do Estado da Arte, o desenvolvimento não inclui software proprietário, democrático. Decisões são sempre tomadas de maneira colaborativa entre a comunidade e o líder do projeto. Pessoas que são votadas para estar lá. Funcionalidade A abundância de funcionalidade que pode ser acrescentada no Fedora, avançando o desenvolvimento do Linux. Inovação Não ser um seguidor, mas ser um líder no desenvolvimento do Open Source. Como podemos ver, se trata de um projeto voltado ao desenvolvimento do software livre, com decisões tomadas em conjunto pelos integrantes do mesmo, que possui alguns colaboradores remunerados pela Red Hat, como forma de ajudar a financiar o projeto. Graças a esse excelente trabalho, temos à disposição um projeto que nos fornece a cada 6 e 6 meses um sistema bonito, bem acabado, rápido, estável e com os lançamentos das últimas tecnologias do mundo Open Source. Tecnologias que futuramente vão integrar as futuras versões do Red Hat e do Cento S. E aí, você já conhecia a história do Projeto Fedora? Não? O que achou? Deixe aqui o seu comentário e até a próxima!